Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje são 7 de junho de 2021, na descrição o link para esta matéria. Com o prazo da CPI se esgotando, Renan quer ser incluído na ação do presidente contra lockdown e Barroso irá decidir. Vamos lá, se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike na descrição do vídeo, tem chave Pix e tem conta bancária, seja um colaborador e tenha o seu nome na descrição. Todos os domingos, nossa live política, agora, dia 13, domingão, 21 horas, conto com você na nossa live. Lembrando que canal do Fagundes, na descrição, último link, entra lá e se inscreve, todas as quartas e quinta-feiras à noite estamos lá com nossos vídeos. A perseguição da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covid-19, também chamada de CPI do Circo e Tribunal do Renan, se intensifica contra o presidente Jair Bolsonaro, à medida que o prazo para a conclusão dos trabalhos se aproxima do fim. Pensando nisso, Renan Calheiros, MDB de Alagoas, senador com 17 processos no Supremo Tribunal Federal por corrupção e lavagem de dinheiro, encaminhou a corte pedido para ser incluído como a... como a mi... como é que é isso aqui? A micus curis? O que é isso? É em latim isso aqui, eu não sei o que significa não, né? Parece que é um amigo curis em uma ação protocolada pelo presidente da república. No processo, Bolsonaro solicita ao Supremo o fim do lockdown adotado por governadores para, supostamente, combater a disseminação da Covid-19. Vamos entender isso aqui. Ainda com vontade insaciável de condenar Bolsonaro por crime de responsabilidade e conseguir o impeachment do presidente, Renan se reporta ao Amicus Kiuri, que é uma ferramenta do direito brasileiro que possibilita a inclusão de terceiros em processos para que ofereçam provas e justificativas aos tribunais, a fim de darem basamento ao julgamento da causa. Qualquer decisão tomada pelo Supremo, no caso, afetará toda a população brasileira, até mesmo daqueles de outros estados. Isso porque, certamente, as decisões relativas ao objeto da presente ação serão estendidas às demais regiões, alcançando todo o Brasil, tendo que a decisão repercutirá ainda em considerar ou não vá dos atos praticados por governadores e prefeitos. Ela refletirá diretamente em direitos, deveros e atos atualmente investigados pela CPI da pandemia, alega o parlamentar que também é investigado pelo Supremo. Estão entendendo, né? O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator da ação que o presidente interpôs e deverá analisar os pedidos. O processo foi iniciado por meio da Advocacia Geral da União, a AGU, ação direta de inconstitucionalidade, a DI, que se opõe não apenas ao lockdown, mas também ao toque de recolher e às demais medidas restritivas. O intuito é garantir a coexistência de direitos e garantias fundamentais do cidadão, como as liberdades de ir e vir, os direitos ao trabalho e a subsistência em conjunto com os direitos à vida e à saúde de todo o cidadão, mediante a aplicação dos princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade, da democracia e do Estado de Direito, registra a ação assinada pelo advogado-geral da União, André Luiz Mendonça, nosso ex-ministro da Justiça. E aqui finaliza a matéria. Você vê que engraçado, né, gente? Eu fico me perguntando por que o Renan não entra com a ação contra os próprios processos dele, para andar mais ligeiro, para andar mais rápido. É triste, gente. Olha, nós precisamos aprender a votar, porque é incrível, é inadmissível, a palavra é essa, é inadmissível você ter um senador da República envolvido em 17 processos. E o mais engraçado é esse senador estar à frente de uma CPI de inquérito, gente, tentando julgar ações. Como é que um cara envolvido até o pescoço em corrupção, lavagem de dinheiro, desvio, pagar amante com dinheiro público, enfim, por aí vai a lista de coisas que o Renan não aprontando por aí, né? Como é que pode um cara desse estar à frente de um trabalho como uma CPI? Uma CPI que só tem um objetivo, caçar o presidente da República, porque até agora ninguém sabe onde foi parar os milhões do consórcio Nordeste, ninguém sabe até agora onde foi parar os respiradores que nunca chegaram no Brasil, né? Ninguém sabe onde foi parar os dinheiros das adegas de vinhos, ninguém sabe onde foi parar isso daí até agora. Essa CPI tá rodando, 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 mas não trouxe nenhuma luz, como eles dizem, trazer luz, não trouxe nenhuma luz de fato aonde importa e aonde interessa. A única coisa que essa CPI tá fazendo é provar que o presidente Bolsonaro realmente é um presidente do povo e trabalha pelo povo. A única coisa que ela tem feito é isso. E em contrapartida, ela também tem mostrado, essa CPI tem mostrado como covardes são os nossos senadores, humilhando mulheres, médicas, cientistas, pessoas capacitadas, gabaritadas, são humilhadas naquela CPI, aonde essa CPI deveria ser o orgulho do povo brasileiro. Por ir em busca dos corruptos, dos ladrões, não. A gente tá vendo um tribunal de inquisição contra pessoas honestas, né? E aí você vê um cara como o Renan Calheiros, tá vendo que não tem mais por onde escapulir, ele tá vendo que a CPI não vai levar a nada no seu fracasso, agora ele vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, né? E quem é o cara que vai julgar isso aqui? O senhor Luiz Roberto Barroso. Barroso já tem um pé atrás com Bolsonaro por questão da urna eletrônica, já soltou declarações na internet mostrando a sua opinião contra o presidente da república, já demonstrou que tem lado, partido, patrão e chefe, barbudo e tudo mais, né? Então, gente, é infelizmente, é um circo na corte lá em cima, é um picadeiro na CPI aqui embaixo, quer dizer, é uma esculhambação da nossa justiça brasileira, né? Se nós tivéssemos aí um STF decente, Renan Calheiros, primeiro, nem estaria fazendo esse requerimento, e segundo, o dele já tinha chegado por conta dos processos. Os processos, eu acho engraçado, gente, você vê como é interessante, os processos de Renan são antigos e não são julgados. O STF está dando prioridade a processos que nasceram agora e esquecendo os antigos que envolvem os verdadeiros corruptos, né? Gente, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, já sabe, ajuda lá. Se você transferiu através de transferência bancária ou fez depósito bancário, vai na live política de 6 de junho de 2021, avisa pra gente durante essa semana pra colocar o seu nome aqui na descrição. Agradeço o carinho das pessoas que têm colaborado com a gente, que têm dado uma força aqui no canal. E não esquece o canal do Fagundes lá do outro lado, na live aqui, ó. Na live não, na descrição do vídeo. Entra lá, último link, se inscreve. Quarta e quinta-feira à noite tem notícia lá. Mais pra frente a gente vai melhorar um pouquinho mais. Porque, gente, lá está tendo uma relevância muito pouca. Tem muita matéria boa que eu coloquei lá, mas pro canal ser pequeno ainda, tem uma relevância muito curta, um alcance muito pequeno. Aí não tem como eu passar muita matéria pra lá, porque senão a gente vai ficar acabando desinformado. Então se inscreve lá, gente, pra gente ter relevância, dá like e tudo, pra o canal andar, pra que a gente possa dividir legal e colocar matérias boas lá com mais frequência também, tá bom? E chegar à monetização. Fui, gente!